E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal! Estamos aqui para fazer mais um vídeo bacana para vocês! E temos abraço especial no canal! Mandamos um abração para o nosso amigo do canal Detectorismo Manaus! É isso aí, um abração para você! E também um grande abraço para o nosso amigo, parceiro aí que está sempre acompanhando a gente, é o nosso amigo daqui da cidade, Eduardo Oliveira! Um abração para você, que Deus abençoe! E também um abraço bem apertado a cada um de vocês, que tem acompanhado o nosso trabalho! Que Deus abençoe a todos vocês! Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, por esse trabalho que está sendo desenvolvido, e também agradecer a cada inscrito no canal que tem apoiado, e que tem colaborado com esse trabalho! Que Deus abençoe a todos, e que Deus abençoe a nossa pesca! E vamos embora para a pesca! Acompanhe aí pessoal, o tempo está meio fechado, mas vamos ver se sai alguma coisa! É meu bem, poço bonito, hein? Bonito! Muito clarinho, né Marcelo? Bonita! Espero que saia alguma coisa para vocês aí pessoal! É pessoal, poço muito bonito, só está cutucando, cutucando e nada! Vamos ver se nós achamos outro lugar melhor aí! Acompanhe aí hein! Chegou chegando! Pega, pega! Chegou chegando pessoal! Saiu pessoal! Chegou chegando! A trairinha! É trairinha? É trairinha! É trairinha! É trairinha! Aí pessoal! Vamos embora aqui Marcelo! Até que existe aí uma trairinha! Uma traíra pessoal! Aí pessoal, peguei! Estou a pegar pessoal! Curteu! É trem bom! Olha o tamanho dela! Pera aí, pera aí! Olha o tamanho desta traíra! Desse tamanho! Nossa! Mas eu custei pegar! Por isso que está briscando igual lambari! Mas ficou o olhinho? Mas ficou não! É trem bom! Bonita é trairinha! Custei! Mas eu peguei ela! Aí pessoal! Ela roubou isso com as duas vezes! Roubou isso com as duas vezes! Eu achei que era até lambari! Mas eu consegui pegar! É trem bom! Aí pessoal! Olha você vê! Aí pequenininha! É linda! A gente vai soltar ela! Vamos soltar ela pessoal! Vamos soltar ela! Pessoal! Eu fui filmar soltando ela dentro da água! Lá antes de eu filmar ela caiu da minha mão e foi embora! Mas está valendo! Acompanha aí! Vamos ver se sai mais alguma coisa aí! É mais uma! Pega, pega, puxa! Chegou chegando pessoal! Chegou chegando! Chegou chegando! Olha quem quer! Chegou chegando! Quase tomou a trairada! Chegou chegando! Quase tomou a trairada no rosto! Aí pessoal! É pessoal! Peguei mais uma! É trem bom! Olha o tamanho pessoal! Olha o tamanho dessa trairada! Hoje vai ser o dia da trairinha pequena de novo pessoal! É só pequenininha! Só filhote! De novo! Agora você solta ela filmando! Agora eu vou mostrar você soltando essa aqui pessoal! Mostra ela de perto meu bem! Que ela é muito grande e eles nem estão vindo não! Mostra ela de perto! Ah é! Mostra ela de perto! É coisa boa! Aí pessoal! É trem boa! Mais uma pequenininha! Comemorando! Comemorar! Bonita pessoal! Machucou não meu bem? Machucou não! Não! Pegou só na biridinha da boca! Pegou só na... Como diz você? Na capelinha da boca! Na capelinha da boca! É trem bom! Teve um inscrito aí amigo da gente no canal que perguntou... Como que eu filmo? Qual máquina que eu filmo? Debaixo d'água soltando os peixes? É essa aqui pessoal! É a 4K Ultra HD! Beleza pessoal? Vou filmar ali! A filmadora é boa! Vou tentar filmar soltando essa aqui para vocês! É coisa boa! Vai lá! Pode tentar pegar mais aí amor! É trem bom! Gente! Vou lhe filmar soltando ela! Como diz o Marcelo... Pegou na capelinha da boca pessoal! Muito bom! Viu? Chegou chegando pessoal! Chegou chegando! Chegou chegando! Chegou chegando! Chegou chegando! Mais pequenininha pessoal! É pessoal! Olha para vocês verem! Deixa eu ver! Olha! Olha como ela está linda! É coisa boa! Muito chique essa traída! Aí pessoal! Olha o tamanho! Olha o tamanho dessa traída! Olha pessoal! Oh Deus! E lembrando para vocês! Já está 3 a 0 para ela! Como sempre pessoal! Já estou perdendo e feio! Aí! Pegou só na capelinha da boca de novo pessoal! É Deus! Tirar ela aqui e vou soltar ela ali! Sai bichinha! Você vai machucar o olhinho dela! Vai não! Estou tirando com cuidado! Eu quero que você filme! Olha o olhinho dela! Segura o olhinho! Olha o celular! Coisa o olhinho dela não! Coisa não! Olha! Coisa linda! Meu Deus! Deixa cair! Calma bichinha! Você não é ela machuca! Machuca não! Ei! Ei! Coisa linda! Ela é tão grande de pessoa! Oh meu Deus! Deixa cair! Cadê a bichinha? Solta ela lá filmando para eles ver! Olha o tamanho pessoal! Não dá nem para segurar direito! Olha aí! Olha o tamanho! Só tem zói e mais nada! Tadinho do bichinho! Vou ver se eu filmo soltando ela ali pessoal! É Deus! Isso aí pessoal! Já está de 3 a 0 no meu esposo! 3 a 0 pessoal! Como sempre! É pequenininha mas está de 3 a 0! Não é Marcelo? É 3 a 0! O negócio é... E eu apanhando igual pode embarcada! Oh pai! É lindo! Viu? Olha aí! Aqui pessoal! Eu deixei o anzal jogar dentro d'água! É aí pessoal! Já está de 3 a 1! Eu falei! Só Deus sabe! Cheguei! Tinha um engastalhado! Só Deus sabe! Você pode... Pode até passar na minha frente! Né? Eu falando! Aí pessoal! Já está 3 a 1 pessoal! 3 a 1 pessoal! 3 a 1! A minha esposa... Até soltou do anzal! Eu peguei um! Eu peguei um! Eu peguei um! Eu peguei um! Aí pessoal! Eu deixei o anzal dentro d'água pessoal! Eu fui mais embaixo! Tá vendo? Eu falei! Olha a vestinha mais poço! Ele foi ali embaixo! Olha a vestinha mais poço! Deixou o anzal armado! Pegou uma! Tá de 3 a 1! Vou filmar soltando ela ali também pessoal! 3 a 1! É demais! Vai! Acompanha aí pessoal! Olha lá! Vai mata! Mata! Mas se puxou, puxou! A mulher pegando peixe mato pessoal! Peguei o peixe de pó! De novo! Ê! Trembão! Pessoal! Acompanha minha esposa pescando aí! Eu vou ali buscar outra vara de anzal! É! Mas vai me dar! Demora não! Não vai demorar não! Tem uma pra mim também? Não! Tem uma outra pequena! Pra pôr um anzal pequeno! Pequeninho igual esse aqui é o maior? Já tá pôr! Pequeno grande! Eu vou lá pegar! Lá vou trazer! Pra mim tá bom esse aqui não! É! Já que tá lá buscar, busca tudo! Seu! É! Deus poderoso! Vai pulando peixe! Vai pulando e vai chegando o anzal! Pode aproximar aqui! Pode vir! Vem! Vem peixinho! Vem! É bem pequenininho não! Foi grande e pulou ali! Também, Marcelo! A linha vai toda! E tá fundo! Tudo aqui! Tudo aqui! O fundo! Se não gostasse de ficar ligado fundo, eu já gosto! Cansei pessoal! Cansei pessoal! Mas que eu fui, eu fui! Ué! Ele descansou bem mesmo! É! Descansou bem mesmo! Acendou! Chegou chegando, pessoal! Chegou chegando! Chegou! Chegou chegando! Chegou! Peguei! 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 Aí pessoal! Tamanho do lambari! Chegou chegando pessoal! Olhou! Olha o tamanho do lambari pessoal! Gamou do lambari pessoal! Olha que! Olha que você vê! que biteira de lambari esse aqui já dá para fazer um frito pessoal a minha esposa quer que solta pessoal vou soltar ele ali pessoal minha esposa quer que solta soltei ela ali pessoal um cepa de lambari já dá para fazer o frito mas a mulher quis que soltasse então soltei peguei 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 ah foi embora capuliu uma traíra não é não é uma traíra capuliu pessoal uma traíra mas tá bom ia soltar mesmo é marcelo puxou bonita hein tem que mostrar o pessoal não mas tá bom hein bonita viu pelo menos deu para ver maior do que aquelas que eu peguei maior maior tá bom vamos lá maior lá que a volta no azul bonita viu marcelo eu vi ela viu e hoje pessoal não tá muito bom o tempo aqui para pescar porque tá um tempo frio aqui essa noite fez muito frio a nossa região aqui tá fazendo frio então não tá muito bom para pescar ele tá agarrado no azul ó puxa chegou chegando pessoal ai perdeu é marcelo fazer o que né joga lá de novo você pega é traíra pessoal pelo jeito parece é traíra hein é traíra chegou chegando chegou chegando fazemInstitut goat deixa eu mostro aí deixa eu mostrar as mãos ai pessoal chegou chegando ela tá machucada e isso é alguém que pegou ela Olha o tamanho da traíra, pessoal. Olha, pessoal, ó, chegou chegando. Top de linha, pessoal, ó. Aí eu peguei, ué. Peguei a mãe e desfiou. Pegou e furou o olho, ó. Ah, furou o olho. Furou o olho, pessoal. Eu ia soltar ela, pessoal. Furou o olho. Eu ia soltar ela. Aqui, ó. O anzol no olho dela, pessoal. Eu ia soltar ela, pessoal. Eu já falei, a mãe e a avó. A mãe ou a avó daquelas trairinhas, eu vou soltar. Ô, dó, pessoal, furou. Mas ela não é mãe nem vó, porque nós pegamos as outras lá em cima. Eu ia soltar ela, pessoal. Sinceridade. Mas desse jeito aí não tem jeito, não, é. Ela tá machucada. Aí, furou o olho. Aí, pessoal, ó. Aí, furou. Ô, dó. Aí, ó. Eu fico com dó, pessoal. Furou o olho, pessoal. Quer soltar. Mas também é uma traíra bonita, ó. É. A pose pra foto. Bonita. Muito bonita, viu? É, coisa boa. Show de bola, pessoal. É, coisa boa. Top de linha, pessoal. Linda. É, e bicho que tentou morder ela. E outro peixe mordeu nela aqui, pessoal, ó. É, ó. Tentou morder. Olha aqui. Se não fosse... Tá, pessoal, ó. Infelizmente, furou o olho. Não levar. Mas pelo menos é uma traíra bonita, ó. Parabéns, mulher. Parabéns. Obrigada. E aí, pessoal. Peguei uma traíra boa, pessoal. Vai lá, vai lá que vai ser mais. Mais uma boa. É mais ou menos desse jeito que escapuliu ali, ó. É, aquela que eu senti escapulido, ela é menor um pouquinho. Menor um pouquinho, mas é mais ou menos igual esse aqui. É um pouquinho de nada. Ó, ó, ó. Chegou chegando, pessoal. Ó. Chegou chegando. Chegou. Chegando bonito aqui, hein? É, coisa boa. Chegou, ó. Ó, ó. Opa. É, tem bom. Ó. Chegou chegando. Chegou chegando. Uma traíra, pessoal. Uma traíra bonita, pessoal. É, coisa boa. Pegou, Marcelo. Aí, Marcelo. Pegou bonito, pessoal. Mais uma, pessoal. Marcelo, pegou outra aí. Que bonita, hein? Deixa eu pegar também. Pegou. É, Marcelo. Show de bola, pessoal. Olha, você vê que traíra bonita, pessoal. Olha só pra você ver. Linda. Top de linha, pessoal. Essa traíra é linda. É muito bonita. Furou o cérebro dela. Não furou, Marcelo? Tadinha. Ih, pessoal. Fica aí. Ai, ai. Bonita, viu? Aí, pessoal. A traíra é bonita, ó. Linda, né? Eu ia soltar, mas infelizmente, ó. Começou a sangrar aqui por baixo, ó. É, lá dentro. Machucou a guerra dela, pessoal. Machucou. Opa, quieta a bichinha. Eu ia soltar ela. Vamos levar ela, pessoal. É. Eu fico com dó. É, ia soltar, mas machucou também. Acompanha aí, hein? Porque quando machuca, pessoal, não adianta soltar. Ela vai morrer. Se machucar o olho. Machucar o olho, ela não vai morrer. Porém, ela vai ficar cega. Não vai resolver. Aí, o que que acontece? E agora, quando machuca a guelra dela, aí a gente não solta, porque aí ela vai morrer. Se machucar a guelra, ela morre. Agora, furando o olho, a gente leva, porque aí ela vai ficar cega lá no córrego. Vai ficar ruim. Entendeu, pessoal? Chegou chegando aqui, pessoal. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando, bonito. Chegou chegando. Chegou chegando. Peguei. Chegou chegando. Peguei. Peguei. Peguei e grande. É, coisa boa. É um cabogge. É um cabogge, pessoal. Aí, Marcelo. Olha o tamanho do cabogge. Cabogge bonito. Aí sim, ué. Vamos lembrar. Aí sim, pessoal, ó. Aí, gente. Aí, ó. Olha o cabogge. Cabogge, ó. Olha que bonito, ó. Olha pra você ver. Show de bola, pessoal. Peguei. Cabogge. Aí, Marcelo. Agarrou lá em cima. Esse aqui, pessoal, vai pro frito, porque esse aqui tem muito, hein. É, trembão. Deixa a coisa aqui. Segurei. É, coisa boa. Esse aqui, pessoal, dá uma muqueca daquele jeito. Esse aqui é show de bola, pessoal. Ainda mais a gente fazendo um anguzinho. Uma delícia. Fica bom, pessoal. Muitos lugares falam polenta, né, Marcelo? É. Não, angu é angu. É polenta é salgada. É, mas muita gente fala polenta. E nós falamos angu, pessoal. É angu. É. É isso aí. Fazer uma muqueca de... Sai uns... Uns cinco desse aqui, pessoal. Já dá uma muqueca e tanto. E tem muito dele aí, pessoal. Nós estávamos até falando que está sumido. Não está pegando cabogge aí, ó. Pois é. Pegou, né, Marcelo? Graças a Deus, hein. Pareceu cabogge. É, pessoal. Eu acho que já empatamos, hein. Minha esposa pegou... Quantos? Peguei quatro. Quatro e eu peguei quatro também. E aí, ó, empatou. Está vendo? Que denso, hein. Muito bom. Ainda falei, pode até passar na minha frente, pessoal. Ele pode, porque Deus é todo poderoso. Só Deus que sabe de todas as coisas, né. Pode passar na minha frente. Lógico, né. E aí, já empatamos. É, trem bom, hein. Coisa boa. Parabéns, Marcelo. Obrigado, meu bem. Obrigado. É, trem bom, hein. Já valeu o like de vocês aí, pessoal. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando. Chegou chegando. Leva, bichinho. Chegou chegando. Pega, Marcelo. Leva, bichinho. Pega, Marcelo. Pega, Marcelo. Olha o lambari, pessoal. Pegou um lambari. Olha o tamanho desse lambari. Olha aí pessoal, olha o tamanho do lambari ó, olha o tamanho do lambari ó, olha pessoal o tamanho desse lambari, bonito ó, é deus, pegou só na capilinha da boca, oh meu deus olha aí pra você ver, não machucou não pessoal ó, é solta ele, vou soltar ele aqui, vou soltar ele ali. Olha lá, levou, levou, chegou chegando pessoal, chegou chegando, chegou chegando, Peguei, chegou chegando, aí Marcelo, mais um cabojo pessoal, aí Trimbão, aí Marcelo, pegou mais um cabojo pessoal, olha, tá beliscando aí ó, chegou chegando também, daqui pra ali eu dublê hein, coisa boa, pegou um cabojo, aí pessoal, aí eu caindo também, aí eu bichinho hein, quer tá bichinho hein, cabojo é bom pessoal, cabojo deve fazer uma moqueia aqui, aí pessoal ó, é coisa gostosa, olha o cabojo aí ó, mais um hein, é coisa boa, e você já tá perdendo, perdi feijão, perdi já, já tô lá atrás, é mas também só a traída que eu puxei né pessoal, vale quantos traíram hein, outros cabojos, outros lambari aqui, é Trimbão, pegou uma traíra bruta, não é não Marcelo, pegou uma traíra bonita, é é, tô satisfeita, só a traíra que eu peguei pessoal, já vale o like de vocês hein, é coisa boa, só a traíra que eu peguei já dá, já dá, e confirmar aí o dedo aí, nesse coisa aí, dando um like aí, dando um joinha, né Marcelo? já valeu o like, é, coloca o dedinho aí, como diz o dedo aí, e põe um joinha pra nós pessoal, nós não merecemos não, mas Deus altíssimo que faz acontecer o milagre, é coisa boa, nós não merecemos não, mas o Deus que nós serve, ele é tremendo, ai ai, olha lá, uai que é isso? ó pessoal, eu fui sentar, eu caí pra trás, ai Trimbão, eu fui sentar aqui, eu caí pra trás, é coisa boa hein, nossa, peguei até um peixe pessoal, ó, peixe cipó, peixe raiz, peixe raiz, raiz de angola, como é que fala? de angola, capinha angola, capinha angola, ah coisa boa ia cair viu, tomei um tombinho gostoso, vamos descer pro outro poço ali embaixo ali pessoal, aí chegou chegando, chegou chegando, pegou chegando, pegou chegando, pegou chegando, ei Trimbão, olha aqui, uma traíra, uma traílinha, ui, 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 vai tocar aí, traíra difícil, aí pessoal, ó pessoal, aí pessoal, pegou na capelinha da boca, ah Trimbão, é, mas só que quebrou a boca dela, ó, é pequenininha pessoal, ó, ó meu Deus, mas quebrou a boca dela, ó, fez igual aquele dia, olha lá, coisou a boca, não sabe que não tem jeito de recuperar lá dentro da água, não? não, posso soltar, não, você vê, cuidado com o dente dela, meu bem, mostra lá, aí ó, quebrou a boca dela, não, mas não machucou tanto não, machucou tanto não, ela recupera o dente dela, é, machucou tanto não pessoal, mostra só o direitinho, vamos soltar, ai, agora ela machuca, agora ela machuca, cair no chão desse jeito, é, Trimbão hein, é, não, machucou não pessoal, achei que tinha machucado, machucou não, chegou aqui ó, chegou na capelinha da boca, é, Trimbão hein, vou soltar ela ali pessoal, é, muito bom pessoal, graças a Deus. Música 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 Música